E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo galera, mais um episódio da nossa série 4 em 1, melhores apps de jogos e papéis de parede para o seu celular o tablet com Android. Bom, vale lembrar você que se você conhecer um aplicativo legal, você pode deixar aí nos comentários que eu vou analisar, vou baixar, e se ele for legal, tiver alguma funcionalidade interessante ou algum tipo, eu vou trazer aqui para a série 4 em 1 e vou dar os créditos para você, tá? Essa daí é uma regra da série. E vai lembrar que cada episódio possui três aplicativos e um jogo para o seu aparelho juntamente ao papel de parede, ok? E é isso, mano, sem mais enrolação, bora logo começar aí a nossa lista dos aplicativos. E bom, mano, o app que eu estou usando essa semana é esse macaquinho aqui, cara, o macaquinho mó style aí, de boné, sapato, uma bola de basquete ali atrás. É bem da hora, é um macaquinho bem show de bola. E se você tiver curtido ele, cara, você pode baixar aí pela descrição do vídeo e pelo QR Code aí do lado, ok? E bom, cara, o primeiro aplicativo aqui que eu vou indicar para vocês é esse daqui chamado App Volume, certo? Bom, ele é gratuito na Google Play, tem todos os links aí para download na descrição, no QR Code e tudo mais. E, mano, qual que é a ideia desse app para ele estar aqui na série 4 em 1? É o seguinte, aposto que assim como eu, vocês já devem ter se assustado aí com o som do seu celular, tipo, você vai abrir o YouTube ou vai ver um vídeo do WhatsApp, aí o som está no alto na caixinha de som, você toma um susto, quem está do seu lado olha, dá uma certa raiva aí do aparelho na hora que isso acontece, né? Então, esse app, cara, eu achei ele na Google Play meio que na cagada e eu acho que dá uma bela de uma ajuda quanto a isso para a gente, mano. Por quê? A função dele é simplesmente controlar os volumes para você em determinados aplicativos. E para configurar aí os seus volumes de mídia é muito simples, cara, você só abre o app, ele te mostra todos os aplicativos instalados e tals, e a única coisa que você faz é achar o aplicativo que você quer alterar o volume. Eu já fiz o teste no YouTube, vou fazer em outro aqui, tipo, no WhatsApp, ó. Olha só, WhatsApp. Primeiramente, você ativa aqui o tique e automaticamente ele vai perguntar para você o que você quer alterar. Se vai ser quando você está com o alto-falante do aparelho, sem fone de ouvido plugado, quando o fone de ouvido for plugado, ou se você for reproduzir via Bluetooth e tals. Bom, no caso, vamos configurar aqui para o alto-falante. Você pode ver até aqui, ó, volume de mídia, toque, alarme, notificação e sistema. Você ativa o de mídia e simplesmente controla o volume que você quer. Quando abrir o WhatsApp, eu quero que o volume esteja em 100%. É só um exemplo, tá? No meu caso seria o contrário. Mas eu vou deixar em 100% lá para vocês verem. Então, o que eu faço é simplesmente salvar, pronto, regra, salva. E com isso, ao abrir o WhatsApp, ele vai estar com o volume em 100%. Vou fazer o teste aqui com o YouTube também, ó. Como vocês podem ver, eu vou deixar o volume de mídia nessa altura aqui, quase que no meio, em 46%. No caso aqui, já está salvo. E como vocês podem ver antes, ó, o volume aqui está baixo, ó, tá vendo, ó. Literalmente está sem som, ó, está sem nenhum tipo de som. Então, eu vou abrir o YouTube. E com isso, ele vai falar, ó, volume ajustado pelo volume control lá. E com isso, o volume já está aqui, ó. Como vocês podem ver, ele já foi alterado, cara. Muito show de bola. Quando eu saio, ele volta para o volume padrão, ó. Como vocês podem ver, está aqui, volume padrão. Que aplicativo excelente, cara. Ele faz isso para você, facilita para caramba. Dá uma automatizada muito excelente no seu aparelho, cara. Eu gostei para caramba desse app. Não sei como eu achei ele na Google Play, foi uma pura cagada. Mas eu gostei para caramba dele. Excelente aplicativo, cara. E bom, mano, o segundo aplicativo aqui pode ser interessante para você, cara. Talvez se você usasse o celular com as luzes apagadas, no meio da madrugada ou algo do tipo, esse app vai te ajudar bastante. O nome dele é Night Screen, cara. Ele é gratuito na Google Play e tem todos os links aí para download na descrição e no QR Code. E a função dele, cara, é simplesmente diminuir o brilho da sua tela. Aí você fala, pô, mas tem um controle de brilho aqui na notificação, tal. É só fazer isso que o brilho fica diminuído já, né. Fica mó pequeno, tal, ó. Vocês podem ver, está diminuído. Então, esse app serve para diminuir mais ainda, cara. Sei lá, vai que você está com os olhos ardendo em algum dia, ou sua vista está mais cansada, você pode diminuir. Como vocês podem ver, você tem um controle para deixar mais claro ou mais escuro. Então é só você colocar onde você quer e simplesmente ativar aqui, ó. Com isso ele apagou mais ainda a minha tela, cara. Olha só, eu quase não estou vendo nada. Isso no escuro é uma beleza. Aqui está muito bem iluminado, então não dá para vocês verem muito bem a minha tela. Mas, se não tiver nenhuma luz acesa, tiver só o celular, é muito bom, cara. Dá uma poupada aí nos seus olhos, por questão de tanto de luz que você recebe e tal. É bem interessante. Aí você usa o seu celular novamente e tal. Cansou de usar, é só você vir aqui e clicar em Turn Off. Aí ele vai voltar para o brilho padrão e você deixa aí na regulagem o que você quiser, ok? Aplicativo muito legal também. E, velho, chegou a hora do terceiro aplicativo selecionado aqui para vocês. E, mano, acho que vocês já viram ele aí desde o começo. Deve ter alguma galera que deve ter se irritado com ele e tal, deve ter dado uma agonia. Mas é esse aplicativo aqui, dessa mosca, cara. Dessas mosquinhas passando na tela e tal. É esse o aplicativo idiota, cara. Mano, o nome dele é Fly in the Phone. Ele é gratuito na Google Play, tem link para download na descrição, no QR Code e tals. E a função dele é simplesmente essa, cara. Você ativa o app e fica essas coisas passando na sua tela assim, ó. Sei lá, você empresta o seu celular para alguém. Aí a pessoa fica olhando esses negócios com as moscas passando. E o legal é que funciona tudo, ó. Você consegue mexer, abrir, descer, fazer tudo, ó. E essas coisas ficam passando aí na nossa tela, cara. É um app bem doido, cara. Bom, a interface dele não tem muito o que mostrar. Um único contra só é que ele tem bastante anúncio. Então, você abre e já aparece um anúncio lá em cima e tal. Olha lá, apareceu mais um. E a única coisa que você faz é simplesmente configurar o tempo para isso iniciar, tipo, imediatamente, com 10 segundos. Ou depois de um tempo determinado. E você coloca aqui quantos segundos. No caso, eu deixei imediatamente. Aí é só você clicar aqui em Show Flies. E com isso, ele vai mostrar para você essas moscas na tela. O legal é que também tem umas outras versões desse app, tipo, umas baratas e tal. Se você acessar o link desse, você vai ver na própria aba de recomendados o aplicativo. Os outros apps desse desenvolvedor também, cara. É um aplicativo bem estranho. Não serve para absolutamente nada. Acho que é um aplicativo mais inútil que eu já trouxe para vocês. Mas ele é legal, velho. Eu gostei dele. De certa forma, é isso, tá? Não me xingue por esse app. Eu achei que vale a pena trazer aqui, sim. Agora vamos para a parte que algumas pessoas mais gostam, que é a parte dos jogos, ok? E, velho, podemos dizer que esse vídeo aí meio que é uma edição especial da série 4 em 1. Porque eu não vou trazer um jogo para vocês. Eu vou trazer dois. Um é uma indicação de uma inscrita. E o outro é o mesmo que achei na Google Play e gostei pra caramba dele. O porquê que eu vou trazer dois? Bom, já vou adiantar para vocês. Um jogo é esse daqui chamado Thumb Drift. Que é de fazer drift com carro. Esse jogo aqui que eu achei na Google Play e tal. Eu achei muito louco. E o outro é esse daqui chamado Real Chess. Que, no caso, é um jogo de xadrez. E ele foi uma indicação da inscrita chamada Paula Santos. Paula, muito obrigado por essa indicação, meu. Você deu um aplicativo muito legal pra mim. Eu gostei dele. Eu sou fã de xadrez. Eu adoro jogar. É muito legal. E esse jogo é perfeito, cara. Ele tem gráficos excelentes. Ótima jogabilidade. É igual ao xadrez do Windows, mano. É perfeito. Valeu, Paula. Joguinho incrível. Eu joguei pra caramba ele já. Mas, de certa forma, galera, vai ser por isso mesmo que eu vou trazer esses dois apps. Porque um deles é de xadrez, mano. Xadrez é uma coisa que tem gente que gosta, gente que adora. Mas tem gente que não sabe jogar ou então mesmo detesta o jogo. Então, por isso, eu decidi trazer esses dois pra dar uma neutralizada no campo. Quem gostar de xadrez como eu, tenho certeza absoluta que vai gostar desse app também, tá? Mas, no caso aqui, eu vou começar com o jogo de corrida, cara. O jogo aqui de drift aqui que eu tô jogando, que também é bem legal. E eu creio que muita gente vai gostar. Bom, o nome desse jogo, como eu disse antes, é Thumb Drift. E o objetivo dele é simplesmente fazer drifts com o seu carro e não bater nas paredes, cara. É simplesmente isso. Você só consegue fazer drifts nesse jogo. Ele tem uns gráficos bem legais e tal. E o objetivo é simplesmente não bater e o mais longe possível pegar moeda pra conseguir outros carros e tudo mais. Bom, só vale lembrar que esse jogo é gratuito na Google Play. Então, com isso, você pode baixar aí pela descrição e pelo QR Code e tudo mais. E é esse o jogo, cara. É um jogo bem simples, o intuito dele e tal. Mas ele tem uns gráficos e uma jogabilidade muito legal, mano. Ele é um tanto quanto difícil. Não é fácil. É um tanto quanto difícil. Tanto que meu recorde é apenas 217. Creio que alguém vai bater ele aí fácil, fácil. Não é tão alto assim. Mas ele é bem viciante, cara. Porque quem que não gosta de fazer drifts com carro, vai? Olha que coisa mais da hora, mano. Eita, pega. O objetivo dele, como eu disse, é simplesmente você pegar moedas pra pegar outros carros e ter aí seus recordes. O legal é que tem outras pistas também, como vocês podem ver aqui. Olha só, tem outras pistas aí. No caso, eu já desbloqueei três. Tem mais três aqui pra desbloquear. E elas são bem difíceis, cara. Essa segunda aqui já é um pouquinho mais difícil que a primeira. Ela tem aqui a pista um pouco mais estreita. Como vocês podem ver, é um pouquinho mais difícil. Senão é tão fácil assim. E essa outra aqui, então, é mais difícil ainda. Olha só, tem até veículos aqui na pista atrapalhando. Isso que eu tô na terceira. Então é bem legal, cara. É um joguinho bem show de bola pra você passar seu tempo aí. Eu gostei bastante dele também. Eita, pega batido coqueira aqui. Mas, de qualquer forma, tá aí o jogo, cara. Um tanto quanto simples, mas é bem legal. Eu gostei dele. E, mano, agora no caso aqui o jogo de xadrez. É esse daqui, como eu disse, chamado Real Chess. O legal é que ele é gratuito na Google Play. Então, com isso, tem um link aí pra download na descrição e no QR Code, ok? E, como eu disse antes, ele foi a indicação de uma inscrita chamada Paula Santos. Bom, vamos lá. Você pode jogar aqui contra a máquina, contra alguém no modo online e contra alguém no modo local. Aí você divide o celular com a pessoa. Bom, no caso aqui eu vou com a máquina mesmo. Dá pra você selecionar aqui a cor da sua peça, as variantes, o estilo da coisa aqui e tudo mais. E também selecionar a dificuldade do oponente. E, mano, esse jogo aqui é bem pensado, cara. A dificuldade 4 aqui já é bem difícil. Não é igual a do Windows, que você coloca na dificuldade máxima, assim. Ela fica um pouco difícil. Essa daqui não. É bem difícil mesmo. Tá bem treinada aqui a máquina. E, de qualquer forma, é assim o jogo, cara. É um tabuleiro de xadrez padrão. Bem simples, com os gráficos bem legais. E é praticamente idêntico ao do Windows, cara. É muito legal jogar isso daqui sozinho. Você ficar pensando aí nas estratégias de jogo e tudo mais. É bem show de bola, cara. É aquele lance, né, cara. Xadrez tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Isso daí é bem de gosto mesmo. Tem gente que quer aprender, tem gente que não quer. Então foi por isso que eu decidi trazer pra vocês os dois apps, ok? Pra dar aí uma neutralizada no campo. Pra as pessoas que gostarem e não gostarem de xadrez, certo? E, de certa forma, é isso, tá, cara? Se você curte xadrez, eu tenho certeza que você vai gostar desse app também. Porque ele é bem da hora, cara. É bem feito, tem bastante qualidade, bastante detalhes. É muito show de bola. E, de certa forma, é isso, tá, galera? Fiquem agora para os créditos finais do vídeo, fechou? E, galera, tá aí, velho. Esse daí foi mais um vídeo da nossa série 4 em 1 Melhores Apps e Jogos. E Papéis de Parede para o seu celular ou tablet com Android. E, meu, foi essa a lista dessa vez. Os aplicativos bem interessantes. Principalmente esse último aplicativo, cara. É muito útil, muito legal. E, de certa forma, é isso, tá, cara? Espero que vocês tenham gostado. O que eu peço, como sempre, é que se você tiver gostado do vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal. E, se for possível, eu peço que você compartilhe o vídeo, cara, para ajudar aí na divulgação do canal, mano. Já estamos aí caminhando para 9 mil inscritos, ó. Estamos quase. O canal está crescendo bastante, está indo bem. Já estamos quase com 10k. Aí sim, mano, é nóis. E é isso, cara. Se for possível, compartilhe o vídeo para ajudar aí, ó, no fortalecimento aqui, ó, do canal, ó. Nesse lugarzinho aqui. Assim mais pessoas vão conhecer, vão se inscrever e tudo mais. E você que está assistindo esse vídeo, se você não está inscrito ainda, cara, se inscreve, mano. Tem um botão aí, é só você clicar que você vai acompanhar os próximos vídeos do canal. E para você que já é inscrito, ative as notificações do canal, se é que você ainda não ativou, né? Tem um sininho aqui embaixo. É só você clicar para deixar elas ativadas e você não perder nenhum vídeo do canal, certo? Pelo menos é essa a ideia. Não sei se o YouTube vai cumprir muito bem isso daí, mas vamos tentar, né? E é isso, velho. Nos vemos no próximo vídeo, então, mano. Um abraço e valeu. Tchau, tchau.